Primavera 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 Estação de amores Tua aurora saúda teus bosques Com perfume e flores Brilha no horizonte O astro matutino Canta a passarada Alegremente Camposa o hino Natureza Invenção sublime do Senhor Tu és a vida Tu és o romance Tu és o amor Canta a cigarra Ao amanhecer Dando previsões De um lindo dia Surge a lua Por detrás da serra Iluminando essa terra De beleza tão sutil Que o trovador Feliz da vida Inaltece a mais querida Estação Primaveril Inaltece a mais querida Estação Primaveril Inaltece a mais querida Estação Primaveril Estação Primaveril Estação Primaveril